Capítulo 29 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Os Amigos de Carlos A cena que descrevemos no precedente capítulo agravou o estado moral de Carlos. Cada vez mais concentrado, passava horas inteiras no quarto ou entranhava-se pelas ruas de verdura do jardim. Cada vez mais triste, nem Jenny podia já inspirar-lhe aquelas prontas alegrias de outros tempos e tanto do caráter dele. Jenny convenceu-se de que era o mais do que um mero capricho o que a cinza senhoriara do coração do irmão. E em Cecília, que seria? A filha de Manuel Quintino havia desde muito evitado a presença de sua amiga. Disto mesmo desconfiava Jenny. É preciso sondar aquele coração também, e se o encontrar assim, então, então... E esta reflexão terminou ela sentando-se à secretária e escrevendo. Cecília, é amanhã o dia dos meus anos. Não me reservará para então a surpresa de me assegurar que ainda vive? Repare que há dois longos meses que não a vejo. Fico esperando-a, desde o romper do dia da manhã. Sua amiga, Jenny. O dia seguinte era, de fato, o do aniversário de Jenny. Cecília recebeu a carta e hesitou sobre o que lhe convinha fazer. Tinha receio de ir. Temia encontrar-se com Carlos. Tinha remorsos de recusar. Havia tanto que evitava a companhia daquela que sempre lhe dera provas de tanta estima. E, além de que, terminara com a doença do pai, o pretexto com que ela justificava a ausência. Era de mais um dia santo o dos anos de Jenny. E, como tal, mais livre para Cecília. Em toda a noite não resolveu com tudo o que fizesse. Nem falou a ninguém do convite recebido. Começou o dia seguinte. Carlos acordara com a resolução formada de abraçar algum partido decisivo. Era-lhe insufrível a incerteza em que estava vivendo. Com a cabeça apoiada entre as mãos, toda recolhida ao mundo interior e cortadas as relações com o externo, procurou assim descobrir o melhor caminho para onde saísse daquela situação insuportável para o gênio dele. Não sei se deve aconselhar um meio como eficaz. Talvez seja mais prudente pensar com os olhos abertos para o mundo que nos rodeia, visto que nele vivemos e atuamos e que, a não o incluímos como elemento dos nossos cálculos, corremos o risco de adotar resoluções que, mais tarde, nos valham choques incessantes e dolorosos conflitos. O pensar com os olhos fechados é só bom quando se trata de coisas puramente metafísicas, mas procurar assim regras de procedimento na vida é imprudente. O resultado que produziu em Carlos este sistema de pensar foi a seguinte carta que ele escreveu com vivacidade de classe febril. Cecília Adia recusou a ouvir-me quando o acaso aproximou de si. Não levo rigor ou a desconfiança a ponto de desviar os olhos desta carta que escrevo, subjugado com uma necessidade irresistível por uma violência do coração. Quando lhe falei com toda a sinceridade que inspira uma paixão veemente, Cecília tomou as minhas palavras como um simples galanteio e recusou escutá-las. E não haveria na minha voz alguma coisa a assegurar que eu não mentia? Como poderei esperar agora que seja mais eficaz esta carta, à qual não posso transmitir aquilo que não se traduz em palavras, o sentimento? Como a poderei convencer, Cecília? Se imagina sequer o respeito, a veneração que tenho pelo nome de minha irmã, não acreditará que possa mentir, invocando-o ao afirmar que a amo, Cecília. Se crê que a memória de minha mãe é para mim de tanta adoração e saudades como as que se apoderam do coração de Cecília e lhe transluziam no rosto quando a havia ajoelhada no túmulo da sua, pela memória de minha mãe lhe juro também. Que mais quer? Que mais exige? Não me julgo pelo passado. Entre ele e a minha vida de hoje, ele levou-se uma barreira no dia em que principiei a trazer a sua imagem no pensamento e o seu nome, etc, etc. Eu pouperei ao leitor a transcrição na íntegra desta carta, que prosseguia assim por mais algumas páginas, e em estilo que, provavelmente, lhe deve ser familiar. Carlos terminava por pedir a Cecília que lhe revelasse também o estado dos seus sentimentos. Qualquer que seja a resposta, obrigar-me-á a um passo decisivo para o meu futuro, terminava eu. Acabava de assinar, fechar e subscritar esta carta e pensava na maneira de a enviar ao seu destino quando ouviu um som de passos e de vozes que cada vez parecia mais próximo, até que muitas repetidas e violentas pancadas fizeram oscilar a porta do quarto como se ameaçassem um arrombamento. Carlos levantou-se em sobressalto, sem que lhe ocorresse logo a explicação de todo aquele ruído. — Olá, santo ermitão — dizia uma voz pelo buraco da fechadura. Abria a porta a uns pobres rumeiros que de longe vêm atraídos pela fama da vossa piedosa vida. — Messias Charles — continuava a outra voz — — À maneira do rato da fábula, que se penitenciava em um queijo. Queira Deus que este também... Por causa de uma mulher, recolheu-se Aquiles à tenda, abandonando os companheiros. Os invulneráveis têm destas fraquezas. — Alto lá! A insinuação é grave, ou, pelo menos, antecipada. Nada de condenar antes de ouvir. — Abre! Abre, Carlos! Por ordem superior! Carlos teve ainda alguns momentos de hesitação. A vozaria redobrava. Repetiam-se, com mais violência, as pancadas na porta. Resolveu-se, enfim, a abri-la. Entraram. Eram os principais companheiros dos seus passados divertimentos, muitos dos quais já encontramos naquele jantar da Águia Douro. Fartos de o aguardarem todas as noites, sem que nenhuma das tantas o vissem aparecer, tinham resolvido procurar esse transfuga dos seus arraiais. Operou-se completa mudança de cena, digna pela celeridade de um tablado inglês. Em poucos momentos, um bando de rapazes invadiu o quarto. E cedo, cadeiras, mesas, sofás e leite foram ocupados por eles, como por um enxame de abelhas. Tudo era desordem minutos depois. — Então, o que é isto? O que é isto? — O que quer dizer esta misteriosa reclusão? — perguntavam-o, estendendo-se no sofá, em postura digna de um sultão. — Como se há de explicar este eclipse total de um dos mais luminosos astros da nossa brilhante plíade. — A Vênus, do procénio de São João, chora por ti. O gênio que preside a feitura das costeletas da águia esmorece. No Guichard, a deusa do paradoxo, lamentam dos seus mais fervorosos servos. — É uma série de calamidades por aí além. — Como as explicas tu? — isto dizia outro, vazando meio vidro de Curious e Sense sobre o fino lenço de Bretanha. — Expliquem-nas como quiserem, respondeu Carlos, sentando-se com um enfado que não procurava encobrir. — Ora, que tem isso que explicar? — disse o sofá. — Não falaram aí em eclipses? — As minhas recordações deliciou. — Dizem-me que o eclipse é, em geral, o resultado da interposição de um astro entre nós e o eclipsado. — Procurem aquele que não lutei oculto. — Imaginem que estive doente, acudiu Carlos, tentando desviar a conversa da direção que este seu amigo lhe dera. — Rejeitado à explicação, por maioria, bradou um rapaz louro e de modos femininos. — Tipo da polo de cake. Cartaz livre de cabeleireiros e alfaiados, ajeitando aos espelhas complicadas madeixas de um cabelo monumental. — Por unanimidade, bradaram mais dois. — Adoto-a eu, contraditou um ocupado a despejar quantas gavetas encontrava, à procura de lumos para acender o charuto. — Carlos está doente, mas do coração. — Pois que é o amor. — Ánia d'amore, lá fia maior cinto. Trauteou o do tocador, cantando a área de Rocina. — A tua alma está doente, Carlos, sentenciou um estudante de medicina, que era tido na conta de espirituoso. — E essa patologia é a minha especialidade. — Que fala ciência, então? — Que fala ciência, exclamaram alguns. O estudante sentou-se ao lado de Carlos, revestiu-se de um ar de gravidade doutoral e, tomando-lhe o pulso, principiu. A alma padece-se de muito variadas formas. — A alma padece-se de beatífica idiotia, da qual nem os causísticos o arrancam. Nos paroxismos, chega a arpelar os cabelos, a amarrotar os colarinhos, a soltar gritos que bolem com a vaidade dos tigres e a arrulhar de maneira que causa o desespero dos pombos. Nos casos mais fortes, a doença toma um caráter de malinidade e o doente faz-se poeta. Neste estado, o médico perde as esperanças e reclama aos sacramentos do matrimónio. — E o tratamento? E o tratamento? — perguntaram alguns rindo. — A higiene é tudo, meus amigos. Mal vai-se a profilaxia não atalhou a moléstia. — Nas confissões de João Jaque, alude-se como preservativo às matemáticas. — Não aprovo. Para mim, é averiguado que as matemáticas têm só por efeito imprimir à doença afeição perniciosa. — O matemático amoroso é a mais rebelde espécie de doente, de que há notícia. — Entra nos incuráveis. Os meus preceitos são outros. — Recomendo a gastronomia, porque as funções do estômago e do coração são antagonistas. — Aconselho a leitura do feliz independente e de todas as obras de bom senso, antídoto do amor. — Mas, se a moléstia, apesar de tudo progrida, então o específico mais heróico para radicalmente a curar... — Qual é? — perguntaram simultaneamente. — O casamento. De todos os circunstantes, foi Carlos o único que não aplaudiu a dissertação do amigo. Passeava a passos largos com impaciência crescente. — Peço-lhes por especial favor que me deixem em paz — disse ele, acalmado atrovoado de gargalhadas. — Deves-nos uma confidência — tornou-lhe o do sofá, tomando uma posição ainda mais orientalmente cómoda. — É uma satisfação — acrescenta outro — empunhando um florete e pondo-se em posição de esgrima. — Carlos nunca se sentira de tão má vontade para com os seus amigos. — A coisa é fácil de explicar — disse ele secamente. — Sabem que sou, que sempre fui, homem de caprichos. — A agradável convivência dos meus amigos principiar a enfastear-me de morte. — Resolvi, pois, furtar-me ao prazer invejável de os ver. — Aí têm, passando-me isto, encontrar-me-ão de novo talvez, e talvez que não. — Nada, nada. A Câmara, ouvidas as explicações do ministro, não se dá por satisfeita, nem passa a ordem do dia — replicou do florete. — Há ainda coisas a esclarecer. — Você deve-nos um relatório. Aquela célebre máscara. — Aquele misterioso dominó que prometeu seguir até ao fim do mundo, nas vésperas da sua sequestração. Nunca mais se falou em tal, e há quem insista em ver aí o princípio de tão súbita conversão. Carlos recebeu uma desagradável impressão, com importuna lembrança, e sentiu vontade de tomar a séria posição bélica que o interpelante conservava e fazendo-lo arprender de possuir tão boa memória. — Limitou-se, porém, a responder. — Não me perguntem com os alguma a esse respeito, porque nada lhes posso dizer. — Ah, mistérios! Ah, amor, amor! exclamou do espelho e continuando cantando. — Dove non ride amore? Giorno non va sereno. — Deixem Carlos. Um juramento, feito a horas mortas, tendo por testemunhas as estrelas e uns olhos mais brilhantes ainda, é sagrado. — Nada posso dizer, porque nada sei, acudiu Carlos, despeitado pela interpretação que deram às suas primeiras palavras. — E nada sabes, porque nada viste? — Meu caro, a tua descrição vai sendo de mau gosto, disse-o do sofá, executando o movimento, em virtude do qual lhe subiram as pernas cinquenta centímetros, e lhe desceu outro tanto a cabeça. — Eureca! Eureca! brandou-me que se aproximara da mesa. — Uma prova recusável do crime, um instrumento do delito, uma carta. — A estas palavras, Carlos estremeceu. O da descoberta empunhava com um gesto triunfante a carta escrita momentos antes a Cecília. — Uma carta? E de que espécie? — Perguntava o couro. — Ora, papia rosa, eu adoro enviá. Respondeu o outro, aproximando-a do nariz com gesto expressivo. Carlos teve vontade de atirar pela janela fora aquele seu amigo, que prosseguiu. E o subscrito diz. — O quê? O quê? Perguntaram todos, acercando-se de acordo com a dente curiosidade. — É indescrição demais! exclamou Carlos, levantando-se para lhe arrancar a carta das mãos. Os outros tiveram-no. — Que é isso? De onde te surgiram, à última hora, esses crúpulos de donzela ingénua? — Proíbo-lhes que — dizia Carlos, forçando-se por se deslivrar dos braços. — Ora, deixa-te, pegue-se — respondiam eles, rindo e continuando a segurá-lo. — Lê tudo aí depressa, antes que o leão se solte. Olha que está furioso, não imaginas. — Excelentíssima senhora — lia vagarosamente o da carta, como para prolongar mais a cena que o divertia. — Ah, excelentíssima — repetiam os outros, acentuando cada sílaba. — Cecília de — continuava o clia — Cecília, ó nome musical. Filarmónica invocação, santa patrona da harmonia, inspiradora da harpa. Por um movimento mais inérgico e imprevisto, Carlos conseguiu afastar o grupo que lhe esturvava a passagem. E, correndo à mesa, tirou finalmente a carta das mãos do que a havia descoberto. — Há certas familiaridades, para que não autorize ninguém — disse ele, pálido e agitado, de indignação e de raiva. Depois de com a campainha com violência, acudiu ao chamamento o seu criado particular. Carlos entregou-lhe a carta, dizendo — Leva ao seu destino. E ao criado a retirar-se, quando ele o reteve para lhe dizer ainda à meia-voz. — Se te perguntarem, diz que é do mando de Miss Jenny. O criado, mostrando ter compreendido, saiu. Todos haviam guardado silêncio até então, seguindo com pasmo os movimentos de Carlos. Depois do criado se retirar, ainda este silêncio se manteve por algum tempo. Afinal, uma voz disse — Bonito final dato. O criado sai. Carlos, sendo assurumbático, e os outros atores, contemplam-no, atónito e aparvalhados, tablu. A estas palavras todos se entreolharam e, como se achassem uns aos outros ridículos, soltaram-o nisso na gargalhada. Carlos julgou melhor sorrir também, ainda que interiormente se lhe estivesse redobrando a impaciência. Palavra de honra, continuou-o, que nunca vi Carlos assim. Está romântico, ultra, furioso, como um leão. Como um touro, como um turco, disse o de tendências orientalistas. Vá, vá, Carlos, observa os bons princípios. O amor fez-te selvagem, civiliza-te. Conta-nos a história dessa Cecília. É alta ou baixa, morena ou loura, tipo grega ou oriental. Aposto que é do dominó, com certeza. Vá, homem, conta-nos como isso principiou. Olha como a paixão concentrada é um nino de aneurismas. Cautela, disse o médico das doenças de alma. Cecília, é eufónico, na verdade. Peço-lhes que não continuem a falar assim de um nome que eu respeito. E uma risada geral acolheu o pedido. Ha, 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 estás muito bom. Está delicioso. Nunca ouvi apurado a este ponto. Oh, Carlos, pôver o amigo. O rubor de despeito e de cólera tingiu as faces de Carlos. Repito, que eu respeito. Julgo que me deram licença para poder falar sério alguma vez. Ah, de certo. Mas sempre que isso te acontecer, eu não me hei de poder ter com riso. Tu a falares a sério. Então, de fato, estás apaixonado. Pois conta-nos isso. Bem sabes que os amigos são para as ocasiões. Há amigos certos. Canta a tua área de confidências, que o corpo te secundará. Quando não, procuraremos, descobriremos e depois então seremos implacáveis, cruéis. Vê lá. Fatal dominó. Pois acreditas. É ele, com certeza. Oh, Carlos, acautela-te. Colheste-se a flor em mau terreno. Apanhaste a pérola em água bem em volta. Um baile de máscaras. Carlos tentou obrigá-los ao silêncio pelo silêncio. Estou resolvida não lhes dar explicações. Por isso, quando quiserem deixar de ser inutilmente importunos, ainda por muito tempo, não adotaram eles essa resolução. A Assembleia manteve-se em ruidosa e desordenada discussão por mais de meia hora. Carlos fingiu ler. Enfim, viu-os sair e respirou, como se livre de um peso que lhe comprimisse o peito. Adeus, Carlos. Muitas aventuras, dizia um. Faço votos pela tua felicidade, secundava outro. Adeus, adeus. Um cantava. Ai, quem me der em Sevilha, onde a travessa espanhola, sob a elegante mantilha, as negras tranças enrola. E a alegre companhia abandonou tumultuariamente o quarto. Fim do capítulo 29 Fim do capítulo 29 Fim do capítulo 29